Ninguém viu que eu ofertei o W errado! Ninguém viu! Karma top, velho. Uma Lissandra com um Pantheon Jungle. Eu tô entendendo mais nada. Eu tô entendendo mais nada. Pegar level 2, amor. Vamos murchar isso. Olha onde tá o Pantheon. Tá vindo, tá vindo. Bora, bora. Tweet, tweet. Boa, bolha. Linda, linda. Linda bola. Bordão, vem aqui. Não vale a pena tirar o Pantheon. Provavelmente vale a pena tirar o Pantheon. Consegui escapada, velho. So well. Olha, eu faço igual o tweet. Explora, Explora, Explora. Não deu Morreu Fazer o que? Só escolher o alvo e matar a Lissandra Gastou em visibilidade Ninguém viu que eu ofertei o dobro errado Ninguém viu Vocês não viram a lagada que deu? O pulo ia pra trás, só que o lag empurrou a Triciana pra frente Não acontece isso com vocês direto? Molhaça, hein? Cagou, hein? Eu não tenho nenhum smoke Emote Smoke? Por que eu falei smoke? Por que eu tô afim de comer um smoothie? Comprei um emote pra tiltar os malucos Já tô em um monte de joinha, ó Esse aqui já tiltou os caras, véi Só tipo, dá um emote de joinha assim, ó Caralhinho Olha lá, tiltou Viu? Tiltou Será que eu tanco esse cara aqui? Vou tentar, hein? Ih, bato fácil Caralho Quanto CC Aê Eu tomei as coisas do Hakan As coisas da Elise As coisas do Maokai Não, clicou Leva a wave, leva a wave Eita, comi batatas, hein? Comi batatas Leva a wave logo Twitch tá aqui, Twitch tá aqui invisível Expecedor Eles me faram Que sumir Sim Esse tá aqui Ahá Pai Pai AHHHHH Pai Sim Pai AEEEEE AHHHH Pai A immediately A proprietary A A A De E aí Olha que ainda tinha ultimate, velho Duideira Descer, tentar ajudar minha equipe Gasta gol piara aí trouxa Gasta gol piara aí Gasta gol piara aí Gasta gol piara aí Gasta gol piara aí E 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 aí